Fernando de Noronha é um arquipélago brasileiro localizado a cerca de 550 quilómetros da costa de Pernambuco. É um destino conhecido pela sua biodiversidade e praias de sonho. Neste vídeo vou apresentar alguns aspectos fundamentais para quem quer visitar a ilha, sobretudo se viajar de forma independente. Taxa de preservação ambiental. Todos os visitantes não residentes na ilha terão que pagar uma taxa de preservação ambiental que é calculada consoante os dias de permanência na ilha. Esta taxa poderá ser cobrada antes do embarque ou então quando chegar à ilha, embora para visitantes estrangeiros apenas seja possível ser cobrada a quando da chegada à ilha. Convém estar preparado para este valor, pois é relativamente elevado. Na descrição deixarei um link onde poderá consultar os valores a pagar. Parque Nacional Marinho. Não sendo obrigatório como a taxa de preservação ambiental, o acesso ao Parque Marinho é altamente aconselhável na medida em que representa cerca de 70% da ilha. O valor do acesso é de R$ 358,00 para estrangeiros, sendo que os brasileiros têm um desconto de 50%, os bilhetes têm uma validade de 10 dias após a compra e podem ser comprados online. Pretender visitar a Praia do Sanjo, considerada por muitos a praia mais bonita do mundo, precisa do acesso ao Parque Marinho. Existem vários trilhos que pode fazer e fazer o seu agendamento online, embora convém fazer o agendamento online com bastante tempo de antecedência. Para aceder a alguns locais, como por exemplo à Praia do Sanjo como referi, existem horários específicos que poderá consultar no link que deixarei na descrição do site oficial do Parque Nacional Marinho. O clima de Fernando de Noronha é tropical, apresentando temperaturas médias que variam entre os 25 e os 30 graus. A melhor altura para visitar Fernando de Noronha é durante a Estação Seca, que vai de Agosto a Março. Durante este período, existe menos chuva e as temperaturas não são tão elevadas. Uma importante distinção é entre o mar de dentro e o mar de fora. O mar de dentro, situado no norte da ilha, é o lado que é mais abrigado do vento e, por isso, regra geral, mais tranquilo e apresentando uma coloração mais clara. O mar de fora, apresentando uma tonalidade mais profunda, O mar de fora, é o lado mais influenciado pelo vento, com águas mais agitadas na maior parte do ano. A ilha possui uma vasta oferta de pousadas e de restaurantes, sendo que temos que ter a ideia que os custos são um pouco acima do normal. Fiquei na pousada Marlin Azul, que fica numa zona central, possui um excelente café da manhã e serve um lanche no final da tarde, que permite reduzir bastante os custos. A ilha não é muito grande e permite ser explorada, em grande parte, a pé. No entanto, para deslocações maiores, existem três opções. Existe um autocarro a muito baixo custo, que percorre toda a ilha. Embora, quando tenho utilizado o autocarro, o mesmo encontrava-se bastante cheio. Existe o táxi, que permite deslocações a um preço muito razoável. Existe o aluguer de veículos, nomeadamente de baggies. Os preços que encontrei fizeram-me optar, na maior parte das vezes, por deslocações de táxi. Ao chegar à ilha, existe uma oferta abundante de passeios e muitas atividades, como, por exemplo, o Ilha Tour, que constitui um passeio por toda a ilha durante um dia. No entanto, enquanto viajante independente, verifiquei que, com alguma pesquisa, acabava por fazer os mesmos passeios e as mesmas atividades que os passeios que eram feitos de forma organizada. Sendo, por isso, perfeitamente possível, em Fernando de Noronha, viajar de uma forma independente. Tchau. Tchau.